Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. O agente prisional que perdeu uma das mãos durante um treinamento com armas de fogo deve ser aposentado pelo governo do estado. Ele participava da primeira turma que estava sendo capacitada para começar a trabalhar armado dentro de presídios. A portaria que autoriza o uso da arma de fogo pelos agentes faz parte do plano de modernização do sistema penitenciário de Mato Grosso. Mas o curso de capacitação realizado em Cuiabá teve que ser suspenso depois de um grave acidente. Um dos agentes que participava do curso, Adão Ramos da Silva, teve a mão direita decepada após a explosão de uma granada que é utilizada durante as aulas de instrução. Gravemente ferido, ele foi socorrido por médicos militares que estavam no local e trazido aqui para Santa Casa da Capital, onde foi submetido a uma cirurgia para estancar a hemorragia. O agente não corre mais risco de morte, mas continua internado em observação. Tratando de ser dado toda assistência psicológica, assistência social para o agente penitenciário que sofreu o acidente, que são as providências de praxe, instalação de procedimento administrativo e inquérito policial para poder fazer a apuração também, que é necessário que se faça. O presidente do sindicato dos agentes prisionais afirma que o porte de arma dentro de penitenciárias é uma reivindicação antiga dos 1.600 trabalhadores da categoria e acredita que o acidente durante o treinamento foi uma fatalidade. O que ele passou para mim é que foi uma fatalidade, não quer acusar nem falar que tenha sido negligência de um ou de outro, mas o sindicato tem acompanhado, tem dado toda assistência que ele necessite e acompanhado também para garantir que a secretaria cumpra também com a obrigação dela e que dê a assistência necessária. A portaria que autoriza o uso de armas deve garantir mais segurança à população, já que os atuais 300 policiais militares que trabalham dentro de unidades prisionais poderão voltar para as ruas. É bom para a categoria, é bom para a sociedade. Com relação aos profissionais, além da questão de melhorar, principalmente com relação ao interior, já que nas cadeias do interior você trabalha muitas vezes com 80 presos e dois agentes tomando conta sem apoio da PM e sem um canivete. Então vai possibilitar também que esse pessoal do interior faça a segurança externa das unidades.